Olá, meu nome é Graziella e no vídeo de hoje a gente vai começar a entrar dentro dessa casa cujo projeto eu já mostrei e já deixei um link disponibilizado aqui pra vocês e o card vai ficar por aqui, em algum lugar. Se inscreva no canal. Hoje a gente viu a fachada da casa e o hall de entrada. Aguardem para as cenas dos próximos capítulos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar um like, um curtir, um compartilhar, um abração e até o próximo vídeo.